Para enfrentar essa aberração golpista, não será com as pseudo-elegâncias de uma elite completamente alienada que infelizmente nós temos no país, a alienação essa que inclusive contamina parte da dita esquerda brasileira que se corrompeu no luxo e no aburguesamento do lulopetismo. Essa é a grande tragédia brasileira. Nós temos um irresponsável na presença da República, um completo despreparado, excitando a população contra as instituições, não pelos defeitos graves que elas têm. Eu sou um homem vivido, não sou o cara maior admirador do Congresso brasileiro, embora tenha sido o deputado federal mais votado do país, nem acho que o judiciário brasileiro anda merecendo muitas palmas entusiásticas. O problema é que o Bolsonaro está se antagonizando com isso, não é por esses defeitos, porque o Bolsonaro tinha um gabinete de ladroeira, os filhos são ladrões. O Bolsonaro tem dinheiro na conta da esposa dele e as pessoas acham que isso não é elegância, ou eu tenho ou não tenho, ou eu sou irresponsável ou eu não sou. E aí a questão básica é, nós vamos aceitar que a confrontação odienta, constrange as instituições? Porque no limite o que está acontecendo é isso, o Bolsonaro está testando, ele não tem condição de entregar. Ele é um despreparado, está vendo que o chão está faltando no pé e vai criar todos os casos possíveis para experimentar a resiliência, a resistência da sociedade civil brasileira. Eu quero dizer para ele aqui, na abertura desse programa, olha, Bolsonaro, tu e teus generais de pijama aí, se mete para tu ver como nós vamos te encarar.